Na manhã desta quarta-feira, na sessão realizada na Câmara de Vereadores da Cidade de Paudalho, o vereador irmão Miquel solicitou ao prefeito do município que seja incluído a comunidade de Xande Cruz, na zona rural da cidade, no plano de regularização fundiária. Programa de regularização moradia legal, vereador. O senhor solicitou para que as pessoas que hoje residem, mas não têm sua estrutura, possam legalizar e formalizar as suas residências. Foi esse o intuito do seu pedido? Bom dia a todos, bom dia Rafael. Veja só Rafael, a população de Xande Cruz, principalmente os que moram no loteamento de Sapucaí e na adjacência, incluindo o sítio Planalto, vive sem ter a regularização do seu imóvel. Nem todos têm a escritura para dizer assim, esse imóvel é meu. E muitos compraram há muito tempo, nem recibo, mas existe da compra desse imóvel. E a prefeitura tem feito um trabalho em outras áreas aqui de Paudalho e eu quero incluir também Xande Cruz, para que o povo, a população de Xande Cruz, principalmente o loteamento de Sapucaí e o loteamento Planalto, tenha direito a ter a sua moradia regularizada, o seu imóvel regularizado, para que eles tenham as suas escrituras e digam assim, de fato e verdade este imóvel me pertence. Existe aí a ideia de quantos imóveis precisam ser regularizados lá na comunidade, vereador? Praticamente, Rafael, todos os imóveis no loteamento de Sapucaí e Planalto precisam dessa regularização, porque poucos, para lhe informar, poucas pessoas, ou quase nenhuma, têm a regularização, têm a escritura do seu imóvel e precisa-se efetivamente abranger todo o loteamento de Sapucaí e também o loteamento Planalto. Algumas pessoas aqui da zona urbana, como também o distinto do Guadalajara, já foram contempladas. Esse pedido se viu para contemplar essas pessoas dessas comunidades? Sim, para fazer a contemplação dessas pessoas, principalmente da área rural, que não tem a legalização da documentação dos seus imóveis e precisa que isso seja feito. E a Prefeitura, como tem esse projeto já iniciado, nós queremos estender também para toda a zona rural. Rafael, abraço homem que é outro Rafael e bom dia a todos.